Processo legislativo, poderes do município, noções sobre o orçamento público foram os temas discutidos na escola de cidadania um curso que prepara a população para a câmara itinerante A importância está na preparação, na preparação do cidadão para que ele possa interpelar o vereador no momento da câmara itinerante reivindicar os seus direitos Eles tem que estar preparados, se articularem para que possam de uma maneira geral discutir com os vereadores e ao mesmo tempo fazer as suas propostas Desta vez a câmara itinerante vai ser realizada no bairro Santa Luzia Por isso o curso foi na escola municipal Professor Oswaldo Veloso e contou com a participação de moradores de diversos bairros da região sul Aqui os moradores discutem as principais reivindicações de cada bairro e preparam um documento com este conteúdo para ser entregue aos vereadores no dia da câmara itinerante Aumentar o número de câmeras de segurança O nosso ribeirão que é crônico A nossa quadra do bairro que é a única para praticamente 20 mil pessoas que tem problema sério Então assim, são coisas que são crônicas e que ainda não são resolvidas É muito importante a participação porque é um meio da gente ter um contato direto com os 19 vereadores com os secretários, com o próprio prefeito para a gente tentar alguma coisa para a nossa comunidade Dona Ana Maria já participou de outras edições da escola de cidadania e espera que suas reivindicações sejam atendidas O vereador não faz obra, mas ele pode estar tendo uma interferência junto ao executivo das reivindicações que a gente traz Não é?